Mas essa política tá muito engraçada, sabe? Já foi uma semana que esse homem roda com esse caixão, já passou por Goiás, passou pela Bahia, por São Paulo, até chegar em Brasília, pra tabacionar dentro desse caixão. Chega lá o caixão, não tem mais tal, mas não tem nada de agulha da cor. Oh, meu Deus, não tem desenho. Tá muito engraçado. Esse homem roda pra lá, roda pra cá com esse caixão, mas nem o enterro da Elizabeth II que morreu esses dias demorou tanto assim, sabe? E esse homem puxando esse caixão, assim me rouba, assim me rouba, não dá pra botar esse caixão em cima de uma carreta, não. Esses caminhoneiros que tão fazendo greve aí, pelo amor de Deus, bota esse caixão em cima da carreta e leva esse caixão até Brasília pra botar Bolsonaro dentro. Teste, coitado, não aguenta mais, é uma coirinha pra esse caixão, pelo amor de Deus, pega esse... Goi, seu app de vídeos curtos.